Pra gente trabalhar a doçura da planta, a gente tem que trabalhar aí o potássio, tá? Então, pra gente trabalhar a doçura da planta, às vezes tá faltando potássio na sua planta e aí, você viu, ela ficou com um sabor mais intensivo, mas porque tá com esse impulso pra ela trazer essa questão para o fruto, tá? Então, assim, não é mágica também, vai acontecer de forma mágica, né? Só porque é o dia certo ali, colheu, beleza, né? Vai das condições que a planta tá tendo, vai das condições de vida dela até chegar esse momento, tá? Aí, por exemplo, a partir de agora, o que você vai fazer? Você vai fazer o manejo nessa planta, trabalhar todos os princípios que a gente vem trabalhando aqui com o método da abundância, fazer a cobertura, fazer a estratificação, aplicar os preparados biodinâmicos, tudo no tempo certo, que aí, na próxima safra, você vai colher no dia 7, você vai falar, ó, o JK aqui tem razão, olha como é que mudou a diferença. Então, muda muito, muda muito, assim, de um dia pro outro, muda bastante, ainda mais quando a gente já vem com esse processo, com esse trabalho, a gente vem aguçando e afinando o nosso paladar e a nossa percepção, então, de um dia pro outro, já muda a fruta. Por exemplo, uma vez eu colhi ali a mexerica, no outro dia, já tava totalmente diferente o gosto. Entendeu? Então, muda bastante. Ainda mais quando a gente já vem trabalhando essa percepção e, você vê, um ano de trabalho contínuo, junto com os índios astronômicos e trabalhando todos os princípios que a gente vem trabalhando aqui no método da virtude da abundância, você vai ver que vai fazer muito resultado diferente.